Ei pessoal, sejam bem-vindas a mais uma live aqui no Cantinho da Nutri para falarmos sobre síndrome do ovário policístico. Já tô colocando aqui o tema da live pra quem for chegando e hoje é dia de perguntas e respostas. Quero esclarecer aqui as principais dúvidas que vocês têm sobre o tratamento da síndrome do ovário policístico. Então pra você que tem alguma dúvida e quer que eu responda aqui ao vivo. Aqui do lado, gente, do lado da onde você deixa o seu comentário, tem uma cartinha, um quadradinho com um ponto de interrogação. Deixa a sua pergunta ali na caixinha pra aumentar a chance de eu abrir aqui a sua pergunta e poder te responder. Quem tá aqui chegando pela primeira vez? Prazer, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e sou portadora da síndrome do ovário policístico há 20 anos. Há 4 anos eu ajudo as mulheres com SOP a terem mais saúde, autoestima e fertilidade. E é um prazer muito grande estar aqui falando pra vocês hoje sobre esse tratamento natural e os meus métodos de atendimento pra síndrome do ovário policístico. Eu já fui como vocês. Tenho certeza que tem alguém aqui que nesse momento tá sofrendo por conta de queda de cabelo, acne, excesso de pelos, indisposição, cansaço, fadiga, aumento de peso, aumento de gordura abdominal, gente, tudo isso eu já tive e aprendi, né, as duras penas, como a gente pode controlar todos esses sintomas sem depender dos medicamentos, sem depender dos anticoncepcionais, tratando de verdade a causa do problema da síndrome do ovário policístico e evitando, assim, que várias, né, várias consequências da SOP quando ela não é tratada surjam e possam piorar aí todo o quadro e toda situação que a gente se coloca. Pra quem tá assistindo aqui a live gravada, quem não conseguiu assistir ao vivo, gente, aqui embaixo eu vou deixar um campo, um link, onde você clicando você é direcionado pra uma página com vários botões. E aí nesses botões você consegue ir pro nosso canal do Telegram, que é um canal 100% gratuito, onde eu coloco informações e conteúdos gratuitos e exclusivos, você só encontra no canal. Pra fazer parte você só precisa ter o Telegram instalado no seu aparelho, que é um aplicativo gratuito, então você não paga absolutamente nada pra isso. E aí você tendo o Telegram, clicou nesse link, você vai ser direcionada pra página de botões, seleciona o botão canal do Telegram e aí você vai ser direcionada então pro nosso canal. Clica em entrar no canal e aí a partir daí você consegue acessar todos os nossos conteúdos, inclusive os conteúdos passados. Então tudo que já foi passado no canal você vai ter acesso normalmente assim que entrar no canal. E nos outros botões você também consegue acessar informações sobre os meus pacotes e serviços online de atendimento. Nesse momento não estou fazendo consulta presencial por conta da pandemia, mas a gente tem vários programas que podem ajudar as mulheres com SOP que desejam um tratamento para os sintomas, as mulheres que desejam engravidar, mulheres com endometriose, gestantes que têm síndrome de ovário policístico e também as mulheres que estão tentando engravidar, eu acho que eu já falei. Então vamos lá que eu quero responder aqui o máximo de perguntas possível ao longo dessa uma hora que a gente tem de live. Já tem 20 perguntas aqui. Vamos ver aqui uma pergunta boa para a gente responder. É possível a glicemia ficar entre 90 e 93 quem tem síndrome do ovário policístico? Gente, totalmente possível, né? A gente tem que sempre mensurar a glicemia antes de se alimentar. Então a glicemia de jejum, ela não deve nunca passar de 99, né? Se essa glicemia deu 100, vale a pena investigar para saber se não existe aí uma resistência à insulina, se não existe já um quadro de pré-diabetes ou até de diabetes se desenvolvendo. Mas uma glicemia de 90, 92, 93 não só é possível como também é muito comum na mulher que tem síndrome do ovário do ovário policístico. Agora uma observação que eu faço aqui em relação a essa questão da glicemia de jejum é que tem muita mulher com síndrome do ovário policístico que faz o exame e aí essa glicemia aparece tipo 70, 78, 79 e aí a pessoa fica super feliz achando que ela está assim muito distante de ter um problema de glicemia. E na verdade glicemias muito baixas elas só acontecem porque a insulina está muito alta. Então glicemia de jejum muito baixa, abaixo de 80, 79, 78, dali para baixo fiquem atentas e exijam que o seu médico peça a curva de glicose de insulina para você se certificar de que está tudo bem com o seu metabolismo de carboidratos, tá? Vamos para mais uma aqui. Creatina faz mal para síndrome do ovário policístico? Adriana perguntou. Adriana, não faz mal. Creatina é um suplemento indicado principalmente para quem tem falta de força, que é aumentar a força de explosão durante o treino. É um suplemento que pode ser utilizado, mas que requer acompanhamento nutricional e só deve ser utilizado com a indicação de um profissional. A creatina gera uma sobrecarga natural no nosso sistema renal, então quem usa muita creatina ou usa por muito tempo pode ter uma sobrecarga. Pacientes renais, pacientes que têm litíase renal, que já tiveram que fazer cirurgia para remoção de pedras ou litrotripsia para explosão e implosão desses cálculos no rim, eles não devem fazer uso, a menos que seja algo totalmente controlado e muito, muito de perto monitorado, tá bom? Mas é um suplemento que sim pode ser usado na mulher que tem síndrome do ovário policístico. Em compensação, a Mari perguntou aqui sobre o whey, né? O whey é ruim para SOP. Tenho visto várias receitas com ele e tenho medo até de engordar. Mari, olha só, o que é ruim no whey protein, gente? Não é o whey que é ruim. E aí, olha só, o 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 que é ruim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto